Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Ponzi aqui trazendo mais um vídeo de novidades do Free Fire E é claro, a gente já tem a data de lançamento para essa nova versão aqui do Free Fire Essa nova atualização, estão chamando aí de OB17 ou OB18, uma coisa assim E a data é dia 14 de agosto, ou seja, dia 14, deixa eu abrir aqui meu calendário para eu ver aqui Dia 14, vai ser na quarta-feira, vai ser quando vai atualizar o Free Fire e vocês vão se deparar com esta parte aqui de entrada Essa aqui é do servidor Advanced Service, o servidor avançado e a atualização vai ser para isso aqui Aqui a gente já pode ver várias coisas, várias novidades, já fiz vários vídeos aí mostrando como que está esse servidor avançado Poucas pessoas conseguiram, se não me engano, acho que somente 5 mil pessoas foram que conseguiram acesso ao servidor avançado Através do pré-registro que foi feito, aí a pessoa recebeu lá no site o link para baixar o APK E fazer o login com a conta que foi pré-registrada Mas galera, o que eu quero falar para vocês aqui é as novidades que tem aqui Entre as novidades tem o lobby principal, né, quando a gente entra E também tem uma parte lá muito interessante Que somente agora que a gente viu ontem, que saiu aí no Instagram do Free Fire Argentina e do Free Fire Brasil Para que que servia, eu vou entrar aqui em uma partida clássica para mostrar para vocês do que eu estou falando, cara, é muito da hora Outra coisa interessante também que apareceu aqui, que vai vir com certeza dia 14 É, primeiro, esse lobby que vai aparecer agora aqui Esse lobby aqui da festa, né, já tem até inclusive um clip, eu vou ver se eu passo ele aí ou se eu deixo mostrando aqui Onde tem aqui os DJs aqui, ó Onde tem os DJs ali, ó Ó, que legal, um ali E um homem aqui, a mulher ali Esse painelzão grande Muito da hora Lá em cima É, tem uma cama elástica aqui, ó Tipo pula-pula É tipo uma festa mesmo, tá vendo, ó Pula-pula aqui, muito da hora Onde você fica pulando aqui, hein Tá, esse é legal E também dá de plantar uns bolos aqui Bolos de aniversário Você planta aqui Tipo quando plantava a árvore de Natal Aquele corpo especial, tá E além disso também Quando você sobe ele no palco e faz um emote Ele fica repetindo Isso é muito, muito, muito legal Assim, eu achei Isso foi um emote da dança Mas entrando aqui, galera As principais mudanças que eu vi aqui Tem um planador, tá É, tem uma pistola Que é de lança, lança granada Só que eu ainda não vi mais ela aqui Mas eu acho que eu fiz um vídeozinho mostrando ela também Mas eu não consigo mais achar ela Outra coisa que eu vi aqui Também Que eu vou mostrar agora pra vocês É muito da hora, cara É tipo assim Você caiu Você tá sem mapa do tesouro Você tá sem toque Em recompensa Você tá sem arma nenhuma Aí você pensa assim Pô, me ferrei E agora O que eu vou fazer? Bem Eu vou cair aqui Eu vou cair em um lugar Aí Até Cara, eu nem vi Mas ó Já vou dizer pra vocês Onde que vai ter Essa novidade Eu vou marcar bem aqui Riverside Eu vou tentar chegar lá Que lá eu sei que tem O que eu quero mostrar pra vocês Marquei lá no mapa Vou correr pra lá Antes que alguém me ache Tá Eu não lembro se por aqui tem Mas eu acho que não tem É umas pinturas, cara Uns banner Que tem pintado É... Na parede A primeira vez que eu vi Aquilo, cara Eu fiquei confuso Eu fiquei pensando Eu falei assim Cara, mas pra que serve isso? Será que tem alguma coisa? Eu tentei fazer um emote Mas como eu não tinha um emote Aí não deu de fazer Mas agora eu já comprei aqui Vários emotes Aqui, eu tô com vários aqui Tá E eu vou lá Pra tentar fazer um emote Lá pra vocês verem O que que acontece, cara Eu já tinha essa desconfiança Que ia acontecer alguma coisa O planador também, né Como eu falei O planador é bem interessante Já fiz um vídeo também Talvez eu deixei aí no card Pra vocês darem uma olhada Ficou muito da hora Aquele planador Apesar de que Eu acho que Seria interessante Se eles deixassem Aquele planador Direto, né No jogo Porque Ele tem as suas Vontagens e as desvantagens A principal vantagem Do planador que eu vi É quando você tá na tirolesa Aí você tá na tirolesa E o cara começou a atirar em você E você não vai se soltar Lá do meio Porque se você se soltar Lá do meio Você morre Você cai lá Você leva muito dano E pode morrer Então É um E o planador Quando você se solta Você aciona o planador E você sai planando E vai embora Outra Essa é a vantagem A desvantagem do planador É porque Quando você tá no planador Você não consegue usar kit Você não consegue usar arma Você não consegue fazer nada Simplesmente você só vai voar Vou pegar uma arma aqui Porque se você encontrar alguém Pelo menos eu tenho que me defender Vou pegar umas granadinhas Vamos lá Vamos lá Lá naquele final lá Vai ter o que eu quero mostrar Então essa é uma vantagem E desvantagem do planador Mano tem aqui já um E também o capacete 4 Cara O capacete 4 Eu vi gente falando Ah Encontrei o A skin da formiga E não é mano É a skin É o capacete 4 Ele parece um Uma formiga mesmo Assim o capacete Vamos lá Deixa eu pegar aqui Um azar Porque eu tenho que se equipar Porque vai que encontra alguém Por ali Então aí Vocês podem ver Eu já tô aqui Tô com o colete 4 Capa 1 P40 MP40 E Scar Né Vou pegar aqui mais armas Nem precisava pegar essas armas Cara Porque Ó Lá na frente Tá vendo ali na frente já Ó É tipo uma pintura na parede Uma pinchação Pinchação Ah Também tem arma de pinchação Galera Depois eu vou ver se eu acho Arma de pinchação Pra mostrar pra vocês também Ó Tô chegando aqui Já aqui em Riverside Aqui é o lugar onde tem essa pintura ali É tipo um pôster Pregado na parede Então Aí agora a gente vai Aí eu Uma vez eu cheguei aqui Só que eu tentei fazer Eu fiz outro emote Né Eu não tinha esse emote Aí eu fiz outro Ó Você chega aqui na frente Aí eu tentei fazer o dab Não faz nada Aí eu tentei fazer esse Também não fez nada Tentei fazer esse Também não fez nada Aí agora que eu vi Caiu na ficha Eu falei assim Não Então Vamos fazer o emote Que tá aí Né E olha o que que acontece Cara Olha aí Ele dropa Um monte de coisas Legais aqui Se a pessoa não tiver Sem nada Tá Só que ele só dropa Uma vez Aí fica esse sinalzinho Aí Esse sinalzinho aí Só vai desaparecer Quando você soltar Pegar tudo que tiver Tá E ele só faz Um por pessoa Ó Vamos daqui Deixa eu largar Essa fomas Aqui agora Opa Solta Deixa eu soltar As coisas aqui Pra eu poder soltar A mochila Aí ó Soltei tudo Aí eu venho aqui agora Aí apagou Mas se eu fizer de novo Caramba Coleta automática Se eu fizer de novo Ele não vai fazer Galera Tá Vamos supor aqui Que eu estou sem nada Aqui Eu vou soltar tudo Vou soltar tudinho 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 Só espero que não apareça Ninguém aqui Pra me matar Aí agora eu volto aqui Vou fazer de novo Viu? Não funciona Tá Só funciona Quando você está Sem nada A primeira vez Que você chega Pegar mais coisa Aqui de volta Pronto Agora vamos em outro Isso aqui funciona Uma vez Pra cada jogador Se eu for em outro lugar Onde tem Outro banner Desse daí De coisa Ele vai me fazer novamente Tá Ele só funciona uma vez Deixa eu pôr aqui As coisas Ó Tipo Eu estou precisando Um Kappa 3 Ou talvez até Um Kappa 4 Né mano Se eu achasse Já seria interessante Então aqui tem um Um banner desse Então você já fica ciente O lugar onde vai ter Que ali vai ser O lugar onde vai ter um E aqui Ó É Em Gravel Heart Gravel Heart não Observatório Observatório tem dois Tá Então eu vou lá Para o Observatório agora Para mostrar para vocês Que lá tem Dois lugares Que você faz E esses emotes Galera Eles variam Tá Então É tipo assim Você tem que ter Vários emotes Aí né Porque Varia Porque tem um lugar Que é esse da dança Tem lugar Que é aquele O da raiva Lá Tem lugar Que é Que tal O Debe Então varia Muito Isso aí Seria interessante Também se a Garena Deixasse No jogo Todo Né Ó Aqui já usaram Aqui a rampa Prova a gente Vai encontrar Alguém por lá Não Essa daqui A rampa pousada Para ir Para Abimazaki Para Catulist Aliás Vou lá Em Observatório Que lá vai ter Lá tem dois emotes Daqui Para a gente fazer Olha Ah Já que ele quer trocar Então vamos trocar Né Se eu morrer Morreu Lá vem O pulador Lá Ah Morri Caraca Velho Caraca